Bem, Débora Soura, eu estou aqui no Poço da Polícia Rodoviária Federal, próximo ao município de Pimenta Bueno, estou ao lado do patrulheiro Ocimar, para nos falar um pouco do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Ocimar, o trabalho de vocês com fiscalização, fiscalizando a questão de documentos, verificando, qual a importância do porte obrigatório dos documentos, tanto do veículo como pessoais do condutor? É fundamental que todo condutor leve os documentos do veículo e os documentos pessoais. No veículo, nós temos o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que deve estar em dia com seu licenciamento do ano vigente, e os documentos pessoais que exigimos, basicamente, no momento da abordagem, na fiscalização, a sua CNH, sua carteira de habilitação. Detalhe é que hoje, com a informática, tem facilitado também o trabalho de vocês. Um exemplo, se dá para vocês verificar a situação do veículo e se a pessoa realmente é habilitada. É verdade. Hoje nós temos sistemas online, onde nós podemos fazer checagem em tempo real, da comprovação da existência ou não de documentação por parte, tanto do veículo como do seu condutor, que está sendo fiscalizado no momento. Apesar dessa facilidade, a questão da informática e também da internet, que online que ajuda muito vocês, se as pessoas não podem fazer um tipo de documento, mesmo estando tudo regular, sendo habilitado, o carro está tudo regular, está constatado no sistema, o que pode acontecer? No ato da fiscalização, nós solicitamos os documentos do veículo e do condutor. Caso algum desses documentos não sejam apresentados, nós temos a prerrogativa, nós fazemos uma checagem no sistema, onde observamos que, naquele momento, aquele condutor, por exemplo, ele não está apresentando a sua CNH, a sua carteira de habilitação. Porém, ele a possui. O que nós temos a fazer, a nossa rotina, é fazer a retenção daquele veículo, até que ele faça a apresentação do documento, da sua CNH no caso, para que, então, nós possamos fazer a liberação do veículo. Mas, também, não esqueçamos documentos em casa, porque isso custa caro, vai custar uma notificação, vai ser feita uma multa por não apresentar documento de porte obrigatório. Hoje, ela é no valor de 50, o FIIR. Ela é o menor valor que nós temos no Código de Trânsito. Ela está inserida no artigo 232 do Código de Trânsito. Por isso, a importância dos condutores sempre andarem, porque a Polícia Rodoviária Federal, apesar do pouco efetivo, está sempre realizando essas fiscalizações, né? Positivo, é verdade. Sempre que realizamos fiscalizações, tanto de rotina ou mesmo quando solicitado uma abordagem por alguma situação que tenha se envolvido o veículo ou o condutor, a primeira coisa que nós solicitamos são os documentos. E se você não tiver o documento, como você vai comprovar que o veículo ou você mesmo é você ou que aquele veículo é aquele veículo que está sendo apresentado no momento? Quais são as reais condições de ambos ali no momento da fiscalização?